Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Doura, pra quem não me conhece, e vou estar trazendo aqui no meu canal do YouTube Doura de Souza Crochê, esse lindo modelinho de flor, é flor enrolada, ela fica aqui uma rosa bem bonita, é a coisa mais linda. Esse modelinho aqui de rosa já tinha aqui no meu canal, mas que tive que apagar aí por causa que tinha algumas músicas, né? A questão aí dos direitos autorais, então, pra que eu não me prejudicasse e conseguir monetizar os meus vídeos, eu tive que apagar do meu canal, e por isso vou fazer novamente com vocês. Eu vou usar aqui esse modelinho de rosa em um caminho de mesa, e aproveitei pra vir gravando o passo a passo com vocês novamente, tá bom? E desde já, eu peço que se você gostar aqui desse trabalhinho, não esqueça de deixar o seu joinha. Se estiver chegando agora pela primeira vez no meu canal, se gostar aqui do meu trabalho, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho, né, pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu estiver postando. Peço que me sigam também, lá na minha rede social Instagram, pois lá eu posto, né, todos os trabalhos que eu gravo e algumas coisinhas a mais. E é isso! Vamos à lista de materiais e iniciar mais um passo a passo. E pra confecção aqui da nossa rosa, eu vou usar aqui esse fio número 6, ele é barroco, né, Max Collor da Círculo. A numeração da cor é 62,14. Vou usar aqui uma pérola pra gente tá colocando aqui no miolinho da nossa rosa, mas é opcional, se você não quiser colocar, não é obrigatório. Pois ela fica bonita, ó, eu não apliquei nessa daqui, ó, pra mostrar pra vocês, né, então, é opcional, se você quiser aplicar, aplica, se não, faça aí ao gosto de vocês, tá bom? Vou usar a tesoura, agulha de 3mm, usarei também aqui a minha agulha de tapeceiro, né, pra estar costurando aí a nossa rosa. E vou usar aqui uma agulha mais fina pra estar aplicando a pérola na nossa rosa. Então, é isso, vamos ao passo a passo. Pronto, vamos iniciar aqui a nossa flor enrolada, fazendo aqui um cordão de correntinhas com um total de 65 correntes. Então, vou iniciar aqui, ó, fazer aqui o meu nozinho inicial, essa primeira correntinha aqui eu não conto, vou começar a contar a partir de agora e vou fazer um total de 65. 65. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já fiz aqui, ó, as minhas 65 correntinhas, eu vou pular essas duas primeiras correntes, vou vir aqui, ó, na terceira e vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui eu já fico com dois pontos baixos, né, com essa correntinha aqui que eu pulei. E vou percorrer aqui por todo esse cordão de correntinhas, colocando um ponto baixo pra cada corrente. distribuí já aqui, ó, meus pontos baixos, coloquei um ponto baixo pra cada correntinha e vou fazer o seguinte, vou virar aqui a minha peça, vou fazer aqui uma correntinha que fará a vez aqui de um ponto baixo e vou fazer uma, duas, três correntes, vou pular dois pontos de base, venho aqui, ó, no terceiro e faço um ponto baixo. Depois, vou trabalhar aqui alcinhas, é, feita aí com três correntinhas, faço novamente uma, duas, três correntinhas, pulo novamente aqui, ó, dois pontinhos de base, faço aqui um ponto baixo. e vou percorrer assim por toda a volta, fazendo três correntinhas, pulo dois pontos de base e prendo no terceiro com um ponto baixo. Vamos fazendo aí o de vocês, quando chegar lá no final, eu retorno pra finalizar a volta e iniciarmos a próxima carreira. Pronto, retornei aqui, ó, pra finalizar aqui a volta. Está sobrando aqui, ó, justamente os três pontos, né, onde eu vou pular esses dois pontinhos e vou prender aqui, ó, lá naquelas correntinhas. Então, faço uma, duas, três, venho e prendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Mas, se por acaso você tiver esquecido aí um pontinho e quando chegar aqui tiver faltando apenas um ponto, não tem problema, você pode fazer aí as três correntinhas que dá certo do mesmo jeito, tá bom? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma correntinha, viro o meu trabalho, vou vir aqui, ó, dentro da correntinha e vou iniciar a fazer aqui a nossa primeira pétala. Então, venho aqui dentro da corrente, faço um ponto baixo e vou fazer aqui dentro desse mesmo espaço um total de cinco pontos altos. Faço o primeiro... O segundo... O terceiro ponto alto... Faço o quarto... O quinto... Se você quiser uma pétala mais cheinha, você pode tá fazendo uma quantidade maior de pontos. Eu vou fazer apenas dessa forma com um ponto baixo, cinco pontos altos. Venho aqui, ó, nesse mesmo lugar, faço um ponto baixo, tá bom? Mas, se você quiser fazer uma pétala mais cheinha, você pode estar aumentando aí os pontos. Venho aqui, ó, na alcinha da frente, vou fazer novamente um ponto baixo e repito a mesma quantidade de pontos da pétala anterior. Coloco aqui cinco pontos altos, dois... Três... Quatro... E cinco. Aí, venho no mesmo lugar, faço um ponto baixo e vou fazer assim por toda a volta, colocando um ponto baixo, cinco pontos altos e faço o último ponto baixo. É, pessoal, essa rosa, né, já tem várias aí, é, bastantes artesãs, né, fazendo essa, esse modelinho aqui, mas cada pessoa tem a sua metodologia. Não fui eu que criei essa rosa, mas também não sei quem foi que criou. Então, não vou estar deixando créditos aí pra artesã, né, mas é uma rosa aqui bem bonita e que já tem bastante aí no YouTube, mas cada pessoa tem aí a sua forma de repassar. Se você quiser fazer assistindo o meu vídeo, eu agradeço, tá bom? Então, fiz aqui, ó, três, quatro, cinco e vou prender aqui com um ponto baixo. E vou percorrer assim por todas essas alcinhas aqui, vou estar fazendo as nossas pétalas, todas da mesma forma. Vou fazer aqui as minhas, vão fazendo aí as de vocês. Quando chegar lá no final, retorno pra dar continuidade aqui à nossa peça. Pronto, já coloquei aqui, ó, em todas as argolinhas, coloquei aqui uma pétala. Vou fazer aqui a última, ó, fiz aqui o meu último ponto baixo. Venho aqui, faço um ponto baixo. Aí, repito, fazendo os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E faço um ponto baixo aqui. Aqui, eu já vou, é, vou fazer um pontinho aqui, ó, pro início, aqui onde eu fiz o ponto baixo. Vou vir aqui, ó, dentro do ponto, vou fazer um ponto baixo. Aqui, ó, eu já vou alongar o meu fio, vou cortar aqui uns trinta, trinta e cinco centímetros, pois a gente tem que deixar aqui um tamanho que dê pra fazer a costura aqui da nossa rosa, tá bom? Então, veja aí o tamanho que você vai deixar. Pessoal, é, pra quem não sabe, tá chegando aí pela primeira vez no meu canal, eu moro aqui no sítio e vocês sempre vão estar ouvindo, né, barulho aí de galinha, vaca, né, urrando. Fica atrapalhando um pouquinho aí, é, o vídeo, mas só pra explicar, tá bom? Quem mora no sítio é, não tem como escapar aí desses barulhinhos. Pronto, e agora a gente vai fazer o seguinte, você curtou aí, ó, deixando trinta, trinta e cinco centímetros, certo? E essa rosa é chamada rosa enrolada. Por que que ela é chamada de rosa enrolada? Porque agora a gente vai enrolando pra deixar aqui a nossa flor, ó, bem bonita, com as pétalas aí, ó, fica aqui um trabalhado bem bacana, tá bom? Pronto, aí antes de eu iniciar a enrolar aqui a minha flor, eu vou já colocar aqui a agulha, ó. Então, esse fio aqui, ó, que está aqui na pétala, eu não vou enrolar não, é a partir daqui, ó, vou pegar aqui, ó, esse lado aqui que não tem nenhuma pontinha de linha, tá bom? E a gente vai começar enrolando da seguinte forma, você vai iniciar aí, ó, pegando essa primeira pétala, você vai dobrar ela aqui, ó, porque ela vai ser aqui o botãozinho da nossa rosa, você pode dobrar ela. Aí, você já pode ir virando assim, ó, colocando as pétalas pra baixo, ó, da sua mão, e essa partezinha aqui, ó, dos pontos baixos, fica aí do lado de cima. E é só você ir girando, ó, você vai deixando aí, segurando com o dedo, ó, os dedos ficam aqui, ó, na parte de baixo, e você vai girando aí a sua rosa. Pra que ela fique aí bem bonita, pegando forma aí, formato, né, de rosa. Aqui, ó, essa parte ela vai ficar retinha aqui, ó, então, é bem fácil, você vai procurando aí um jeitinho de você ir girando aí a sua rosa. Vai ajustando, não pode ficar folgado aqui, ó, então, é só ir girando, enrolando aí até chegar no finalzinho. Chegando já aqui, ó, o final da nossa, de enrolar, né, aqui a nossa rosa. Lembrando que você pode fazer esta rosa com qualquer espessura aí de fio, depois eu vou mostrar pra vocês essas outras ali, que a lilázinha eu fiz com o fio Duna, fica aí um tamanho menor. Você pode tá fazendo também com o fio Anne, se você quiser uma florzinha mais delicada. Olha como ficou aqui, ó, que é só ajustar, tá bom? Pronto, chegando aqui no final, ó, essa pontinha aqui, ó, do início do nosso trabalho, depois a gente esconde ela, tá bom? E a gente vai fazer a costura da seguinte forma. Ó, eu vou introduzir aqui, ó, pegando aqui, ó, vou colocar a minha agulha, eu vou já prender aqui. Não gostei aqui, não gostei aqui, eu vou tirar aqui desse ponto, vou voltar aqui o meu fio, que eu vou puxar um pouquinho mais aqui pra frente. Ó, você vai segurando aí pra não sair do lugar, vou colocar ela bem aqui, ó. Esse fio depois eu vou esconder, tá bom? Você vai ajeitando aí, e agora a gente vai fazer uma costura, é só você ir passando aí, ó, levando de um lado para o outro, ó. Saindo aqui, ó, desse outro lado, você não vai puxar pra não ficar repuxando aí o seu trabalho. Você vai vir aqui, ó, tá saindo aqui, você introduz aqui, coloca pra já vir aqui, ó, a gente tinha saído daqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó, eu vou entrar aqui e ela já vai sair aqui de um outro lado, dessa forma, já vai ficando preso aí todas as pétalas. Introduz aqui, ó, e vou levando lá para o outro lado, ó. Venho aqui, ó, então, você procura uma forma aí pra costurar toda a sua flor, pra ficar aí bem segura, não correr o risco de soltar. Saindo sempre aí do outro lado. E fica aqui, né, um acabamento perfeito aí. Essa daqui eu vou apregar embaixo, é em cima do caminho de mesa. Não sei se eu vou colocar essa linais ou essas outras aqui, ó, eu ainda estou em dúvida, tá bom? E você pode tá aplicando aí em qualquer, qualquer peça, tapete, almofadas, vai depender aí da sua imaginação. Pronto, eu vou continuar aqui, ó, passando por mais algumas voltas, até eu usar aqui esse fio. Vocês vão fazendo aí a costura de vocês, aí eu retorno pra gente aplicar aqui a pérola, tá bom? Pronto, eu voltei aqui, ó, pra fazer o arremate com vocês, tá bom? Então, já passei aqui, já está bem segura aqui todas as pétalas. Vou colocar aqui, ó, o meu fio pra sair aqui, ó, na parte de cima, né, só que vai ficar bem escondidinho. Vou dar um nozinho aqui, ó, qualquer lugar aí. Dá um nozinho. Aqui eu vou introduzir, ó, vou colocar pra sair aqui do outro lado. Posso passar até aqui, ó. Pronto, aqui é só arrematar, né, a gente já passou aqui, fez essa costura, arremata. Esse fiozinho aqui eu vou colocar na agulha e vou passar aqui por baixo aqui e eu retorno pra gente colocar a pérola, tá bom? Pronto, pessoal, pra colocar aqui a nossa pérola, eu peguei o próprio fio aqui, ó, que eu confeccionei a rosa. Aí, eu peguei aqui, ó, duas perninhas, tá bom, ó? Dois fiozinhos, coloquei aqui uma agulha mais fina, aí eu introduzi aqui, ó, de baixo, pra sair aqui na parte de cima. E vou aplicar aqui uma pérola. Essa pérola aqui, ela tem... Ela é uma pérola de número oito, tá bom? Mas aqui é opcional, vocês coloquem aí se vocês preferirem, né, quiserem. Depender aí do gosto de vocês. Tô colocando aqui nesta cor. Ó, então, coloquei aqui o mesmo lá naquele miolinho que a gente iniciou pra fazer aqui, pra enrolar, né? Aqui é só eu puxar. Ó, somente uma voltinha mesmo, porque esse fio, ele é resistente, se você quiser passar mais uma volta, fica mais seguro, tá bom? Aqui é só mostrando pra vocês. E agora, eu vou passar aqui, ó, escondendo. Aqui, e vou arrematar. Pronto, ó, cortei aquela... O fiozinho, ó, aquele outro que tava aqui, eu escondi da mesma forma. E ficou bem bonita aqui a nossa rosa. Ó, gostei muito desse tamanho aqui. Todas essas aqui, é... Confeccionada aqui com o mesmo passo a passo. Ó, essas três é o mesmo tamanho, é... Todos é barroco número seis. Essa daqui, ela tá menorzinha pelo fato que ela foi confeccionada com o fio Duna. Então, como eu falei pra vocês, podem ser feitas aí com qualquer espessura de fio, né? Vai depender aí do tamanho que você quer que fique a sua rosa, tá bom? Essa daqui eu vou usar em um caminho de mesa. Vou deixar o link do caminho de mesa, é... Quando eu postar esse vídeo, eu estarei deixando o link aqui abaixo, na descrição. Caso vocês queiram, está fazendo o modelinho, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha forma de explicar. Se você estiver chegando agora, pela primeira vez no meu canal, se inscreva. E ative o sininho pra ser notificado todas as vezes que eu estiver postando, tá bom? Me siga também lá na minha rede social, Instagram, arroba Dorade Souza. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.